Boa noite, amigos que nos acompanham pelo Facebook, pelo YouTube e também pela rádio do Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru. E nesta noite nós vamos continuar um estudo que estamos fazendo todas as semanas do livro Principiante Espírita, que constitui a segunda parte do livro, o que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Antes de começarmos, eu vou fazer uma pequena prece para pedir a Deus suas bênçãos para nós. Elevemos nossos pensamentos a Jesus. Querido, amado mestre, amigos da espiritualidade aqui presentes, pedimos as suas bênçãos para que o nosso estudo seja proveitoso para todos. Que o Senhor possa levar a Tua paz e a Tua luz a todas as pessoas que nos assistem e a toda a humanidade sofredora. Muito obrigada, que assim seja. Graças a Deus. Bom, semana passada nós concluímos o estudo no item 138 e hoje vamos começar pelo item 139, ok? O item 139, Kardec pergunta, Além disso, a razão se nega a admitir que após a morte, a alma do selvagem permaneça perpetuamente em estado de inferioridade ou que ela se encontre na mesma elevação que a do homem civilizado. Admitindo para as almas um só ponto de partida, única doutrina compatível com a justiça de Deus, a presença simultânea da selvageria e da civilização na Terra é fato material que evidencia o progresso que uns já fizeram e que outros têm de fazer. A alma do selvagem alcançará, portanto, com o tempo, o mesmo grau da alma esclarecida. Porém, como todos os dias morrem selvagens, a alma destes não pode alcançar esse grau, senão em encarnações sucessivas, sempre mais aperfeiçoadas e adequadas ao seu avanço, seguindo todos os graus intermediários entre esses dois extremos. Bom, essa questão já foi debatida diversas vezes aqui no programa, quando nós falávamos que os espíritos, todos eles são criados simples e ignorantes e eles vão numa marcha crescente, encarnação após encarnação, obtendo pequenas evoluções até se transformar num espírito puro. Nessas fases aí, iniciais, o homem, ele apresenta uma compreensão da realidade diferente de um espírito que já está um pouco mais evoluído. Ele não tem tantos pensamentos abstratos desenvolvidos, ele tende a ver na natureza seres poderosos que são deuses, são criaturas que interferem na vida humana, e eles não têm a compreensão ainda de Deus e da sua própria natureza ainda como humano, como um homem mais evoluído já tem. Ele compreende, sim, porque se ele está naquele patamar, ele já é um humano, ainda que ele não esteja tão desenvolvido. Então, o que Kardec quer dizer aqui com essa questão é exatamente isso, que a alma vai avançar na sua evolução e vai saindo daquela condição de selvagem para de um homem chamado civilizado. E o homem civilizado já tem a noção de todas essas contribuições que ele pode dar à sociedade, às suas relações com os outros humanos, às tecnologias que já foram desenvolvidas. Mas se nós pegarmos um selvagem que ainda vive em um ambiente totalmente inóspito, dentro de uma floresta bem selvagem mesmo, que não tem contato com a civilização, provavelmente esse espírito não é um espírito ainda evoluído. Mas pode ocorrer que um espírito mais evoluído nasça dentro daquela sociedade aparentemente selvagem justamente para auxiliar aqueles espíritos selvagens a evoluírem. Existe isso também, esse detalhe. Então, nós não podemos olhar para uma pessoa e fazer distinção dela apenas porque ela mora num ambiente inóspito, né? E aparentemente ela é um selvagem. Pode ser ali um espírito de luz em missão para ajudar aqueles selvagens ali também, né? E eu trouxe aqui algumas questões do Livro dos Espíritos para nós estudarmos essa questão. Eu vou começar com a questão 189 do Livro dos Espíritos. Desde o início de sua formação, o espírito goza da plenitude de suas faculdades? Não, pois o espírito, assim como o homem, tem também a sua infância. Em sua origem, os espíritos têm apenas uma existência instintiva e mal têm consciência de si mesmos e de seus atos. A inteligência só se desenvolve pouco a pouco. Agora, 190. Qual é o estado da alma em sua primeira encarnação? O estado de infância se comparada à vida corporal. Sua inteligência mal desabrocha. Ela ensaia para a vida. 191. As almas de nossos selvagens são almas no estado de infância? Infância relativa, mas são almas já desenvolvidas. Eles já nutrem paixões. 191a. As paixões são, portanto, um sinal de desenvolvimento? De desenvolvimento, sim, mas não de perfeição. Elas são um sinal da atividade e da consciência do eu, ao passo que na alma primitiva, a inteligência e a vida estão no estado de germe. Então, como vocês podem perceber, o espírito, ele vai evoluindo, ele começa com o instinto, essas paixões mais básicas, e depois ele vai desenvolvendo a sua inteligência e vai domando essas paixões a fim de viver em sociedade, como todos nós temos que fazer essa luta diariamente. Deixar a nossa animalidade que existiu um dia, nós já fomos espíritos bem primitivos, bem selvagens, e nós temos ainda resquícios disso dentro de nós. Nós não podemos esquecer disso, né? Quando uma pessoa mata uma outra hoje, um homem civilizado mata num momento de raiva, o que ele está fazendo? Ele está ali com as suas paixões, com seus instintos aflorados. Ele deixou a civilização dele de lado, a civilidade dele, para pegar lá no fundo do espírito dele aquela porção mais animalizada para que ele pudesse praticar um ato tão desvairado dessa natureza. Esse é apenas um exemplo, tem tantos outros que nós poderíamos dar, né? Aqui também, da questão 222, eu trouxe só um trechinho, que Kardec, aqui no item 6, ele pergunta, por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes uma criança otentote recém-nascida e educá-la em nossos colégios mais renomados, não poderíeis fazer dela um Laplace ou um Newton? Aí, mais à frente aqui, vem a resposta com relação a essa questão. Com relação a sexta questão, dirão que o otentote é de uma raça inferior. Então, perguntaremos se o otentote é um ser humano ou não. Se é um homem, por que Deus o deserdou? A ele e a sua raça, dos privilégios concedidos à raça calcásica. Se não é um homem, por que procurar fazê-lo cristão? A doutrina espírita é mais ampla que tudo isso. Para ela, não há várias espécies de homens. Há apenas homens cujo espírito é mais ou menos atrasado, mas suscetível de progredir. Isso não é mais conforme a justiça de Deus? Então, o otentote, para nós compreendermos bem essa questão aqui, é uma pessoa natural do sul da África. É uma nota do editor aqui do Livro dos Espíritos explicando para nós. Eu resolvi entrar numa questão muito sensível hoje com vocês. Eu poderia passar batido, mas não é possível, porque nós, dentro da doutrina espírita, sempre somos instruídos a raciocinarmos, a pensarmos sobre os assuntos, por mais difíceis que eles sejam. E algumas falas de Kardec, tanto, eu vou falar, aqui, nas obras póstumas, na primeira parte, no capítulo 9, ele tem um trecho que chama-se Teoria da Beleza, que foi publicado em 1890, 21 anos após a morte de Allan Kardec, que é bem discutível, porque Kardec, nas obras básicas, ele não relata nenhum tipo de pensamento como aquele revelado ali. E também na revista Espírita, de abril de 1862, Kardec lançou um artigo chamado Frenologia Espiritualista e Espírita. Então, Kardec é acusado por muitas pessoas de ser racista, de ter preconceito racial. E eu acho importante, sim, nós falarmos sobre isso, refletirmos, e eu já vou adiantar que, em minha opinião, Kardec não era racista. Ele apenas era influenciado por vários estudos que, na época, eram considerados científicos, que compreendiam o homem de uma maneira diferente da qual nós compreendemos hoje. Eu vou dar alguns exemplos. Tinha uma doutrina que se chamava Fisiognomia, de Lavater. Outra que se chamava Frenologia, de Franz Josef Gau. E teve também a Teoria da Evolução das Espécies, de Charles Darwin, de 1859. Então, nós precisamos situar Kardec dentro do seu tempo. E isso vai nos ajudar numa reflexão a partir da nossa vida atual, no momento em que nós estamos, e porque nós pensamos de determinadas formas, influenciados por doutrinas, por ciência que vem sendo colocada para nós como verdade absoluta, e que depois, daqui a 20 anos, vão parecer uma brincadeira de criança, talvez, para nós, né? Então, nessa doutrina da Frenologia, por exemplo, ela é uma doutrina segundo a qual cada faculdade mental se localiza em uma parte do córtex cerebral, e o tamanho de cada parte é diretamente proporcional ao desenvolvimento da faculdade correspondente, sendo este tamanho indicado pela configuração externa do crânio. Então, se fosse apenas isso, né, foi a teoria precursora da moderna ciência, da neurociência, né, que estuda a localização no córtex cerebral das atividades para as quais elas mandam os seus impulsos neurológicos para o funcionamento do nosso corpo. Não é simplesmente uma divisão craniana, não é, isso não representa nenhum preconceito. é que eles ligavam a forma e a medida do crânio aos traços da personalidade considerada como pseudociência desenvolvida através de aplicação indevida do método científico. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso, né, que nós podemos estar aí às voltas com as pseudociências, né. Então, mas como eu disse, teve uma vantagem porque foi um precursor de teorias mais amplamente aceitas sobre o cérebro, né, mas que ela era usada para promover o racismo, né. A fisiognomonia era a arte de conhecer o caráter do indivíduo a partir de suas feições, né, e também teve a teoria do criminoso nato do César e Lombroso no século XX. O crime era um fenômeno biológico para César e Lombroso, né. Ele também usava a fisionomia, as mandíbulas volumosas, a simetria facial, orelhas desiguais, falta de barba nos homens, pele, olhos e cabelos escuros. Então, ele entendia que o verdadeiro delinquente que apresentava essas características, ele deveria ser segregado antes que ele cometesse um crime. Então, nós precisamos verificar que até hoje nós temos resquícios dessas teorias aí que já foram abandonadas há séculos, né, mas quantas vezes nós temos medo de uma pessoa pensamos que pode ser um delinquente quando nós estamos andando na rua apenas pelo aspecto que o indivíduo apresenta, né, o formato do queixo, se ele tem a mandíbula muito volumosa, né, a gente já pode, a gente tem resquícios ainda dessa teoria dentro de nós. Vocês podem observar que o aspecto fisionômico de uma pessoa pode levar-nos a compreender que ela é uma criminosa, sendo que isso é totalmente descabido, né. Então, no século 19, era uma época em que era comum esse tipo de pensamento em relação aos negros, por exemplo, havia escravidão ainda nos Estados Unidos, em Cuba, no Brasil, né, na época que Kardec fala isso. E Kardec, ele se refere ao grau evolutivo alcançado por determinadas culturas, né, mas ele admite que exista só uma raça, a humana, ele não divide as pessoas por raça, né, mas, na época da codificação, não existia essa concepção, né, era ainda divididas por raças e eles acreditavam que existiam raças inferiores, tanto que vocês podem bem se lembrar o que foi feito no nazismo, que foi considerada os judeus, os homossexuais, os ciganos, né, como raças inferiores aos arianos, que eram a raça considerada a mais perfeita, a mais evoluída, a única digna de sobreviver no planeta e foi feito ali um holocausto que matou milhões, bilhões de pessoas, né, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, fala das cinco categorias de planetas, dizendo que o mal predomina nos mundos de provas e expiação, que é o mundo que nós vivemos, né, e os espíritos, eles têm acesso a outros mundos de acordo com a sua evolução, não é? Então, as raças que chamamos selvagens saíram da infância espiritual e na Terra se desenvolve pelo contato com espíritos mais adiantados, podem ser espíritos que vieram de planetas ainda mais, ainda menos desenvolvidos do que a Terra e que vêm até a Terra para conviver e aprender e se desenvolver, né, então, o espiritismo define que a humanidade são todos os humanos criados por Deus, que vivem em milhares de planetas por todo o universo, não só os humanos da Terra, né, então, é uma bobagem muito grande que nós pensemos que Kardec, ele era racista, né, de modo algum, ele apenas, era o que ele conhecia naquela época, né, que aqueles selvagens ou tentantes que moravam lá no sul da África, eles eram pessoas que viviam de uma maneira muito tribal, muito primitiva, ou seja, eles eram diferentes daquelas pessoas que moravam na Europa, que tinham cultura, que estudavam, que viviam num mundo civilizado, não é, que tinham acesso a toda a ciência da época disponível, então, neste sentido, Kardec pode ter sido um pouco influenciado por essas doutrinas que haviam na época, porém, é importante que nós, espíritas, saibamos que dentro do espiritismo os espíritos são classificados pela sua maturidade espiritual, pela sua evolução, porque não faz diferença alguma cor de pele, religião que a pessoa é adepta, o país que a pessoa mora, é, então, não existe nenhuma distinção, nem de etnia, de sexo, não é, porque os espíritos não têm sexo, não é, então, nós não podemos classificar as pessoas também assim, então, ao nos olharmos como todos nós espíritos, isolar essa parte, cor de pele, religião, se é homem ou se é mulher, que é isso que a doutrina espírita nos ensina, não haverá nenhum espírita racista, vocês concordam comigo, porque o racismo é uma, é uma, é um grande sentimento de orgulho, eu creio que é, ele é muito vinculado ao orgulho, sim, porque se opta por uma característica física daquela pessoa para considerá-la inferior, né, tanto que os negros foram massacrados, tirados dos seus lugares de origem, levados para muitos países, para a Europa, para o Brasil, para Cuba, para os Estados Unidos, para todos os cantos do mundo como escravos, né, deixando para trás suas famílias, como se eles fossem pessoas inferiores. Então, nós não podemos aceitar, compactuar com essas ideias, que algumas pessoas ainda têm hoje arraigadas dentro de si, e precisamos verificar se dentro de nós ainda existe algum resquício dessa natureza, para que nós possamos refletir e mudar essa questão, né, que é o que o espiritismo nos ensina, evoluir sempre nos nossos pensamentos. Bom, eu creio que eu já consegui expor, pelo menos dentro do que é do meu conhecimento, do que eu pesquisei, a afirmação de que Kardec não é racista, e que quando ele fala em homens civilizados e selvagens, ele não está de modo algum, tendo uma ideia racista, uma divisão por etnia, de modo algum, ele só está mesmo se referindo a esta evolução intelectual, moral do homem, né, então eu vou passar para a questão 140, a 140 fala assim, não será admissível, conforme as ideias de certas pessoas, que a alma, não encarnando mais de uma vez, faça o seu progresso no estado espiritual ou em outras esferas? Admitir-se ia tal se todos os habitantes da terra estivessem na mesma altura moral e intelectual, caso em que se poderia afirmar ser esse mundo apropriado para determinado grau, ora, quantas vezes se nos depara a prova do contrário, efetivamente não é compreensível que o selvagem não pudesse civilizar-se aqui na terra, quando vemos almas mais adiantadas encarnadas ao lado dele, resultando disso, a possibilidade da pluralidade das existências terrenas, provada por fatos que temos debaixo dos olhos, se fosse de outra maneira, era necessário explicar-se, por que sua terra teria o monopólio das encarnações, segundo, por que tendo esse monopólio, nelas se mostram almas encarnadas de todos os graus, então aqui eu vou ler para vocês o comentário da questão 191, vou voltar aqui, onde Kardec fala o seguinte, a vida do espírito no seu conjunto percorre as mesmas fases que vemos na vida corporal, ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância para chegar através de uma sucessão de períodos ao estado adulto que é o da perfeição com a diferença de não ter o declínio e a decrepitude da vida corporal, de sua vida que teve um começo não ter um fim, de que ele precisa sob o nosso ponto de vista de um tempo imenso para passar da infância espírita a um desenvolvimento completo e seu progresso não se dá numa única esfera mas passando por mundos diversos a vida do espírito se compõe assim de uma série de existências corporais sendo que cada uma delas representa para ele uma oportunidade de progredir assim como cada existência corporal se compõe de uma série de dias em cada um dos quais o homem adquire mais experiência e instrução mas assim como na vida dos homens há dias infrutíferos na vida do espírito há também existências corporais que não lhe trazem resultados por ele não ter sabido aproveitá-las também aqui a questão 55 do livro dos espíritos Kardec pergunta é sobre a pluralidade dos mundos todos os globos que circulam no espaço são habitados sim e o homem da terra está longe de ser como pensa o primeiro em inteligência em bondade e imperfeição há no entanto homens que se acham poderosos e imaginam que apenas esse pequeno globo tem o privilégio de ter seres racionais orgulho e vaidade acreditam que Deus criou o universo somente para eles e o comentário de Kardec Deus povoou os mundos com seres vivos que tendem ao mesmo objetivo final da providência acreditar que os seres vivos estão limitados a um único ponto do universo habitado por nós seria colocar em dúvida a sabedoria de Deus que não fez nada inutilmente ele deve ter designado estes mundos um objetivo mais sério do que o de distrair nossos olhos aliás nem a posição nem o volume tampouco a constituição física da terra nada pode fazer supor que só o globo terrestre tem o privilégio de ser habitado excluindo-se tantos milhares de mundos semelhantes aí também a questão 172 o capítulo o subcapítulo que chama encarnação nos diferentes mundos todas as nossas diversas existências corporais realizam-se na terra nem todas vivemos-las em diferentes mundos a existência no mundo terreno não é a primeira nem a última e é uma das mais materiais e mais distanciadas da perfeição então aqui nós podemos observar que a nossa evolução ela não se dá só no planeta terra nós já habitamos outros planetas e já reencarnamos muitas vezes aqui na terra e podemos de acordo com a nossa evolução moral estagiar em outros mundos eu gosto muito dessa palavra estagiar é como se nós estivéssemos numa grande escola onde nós começamos lá do jardim da infância né como seres primitivos selvagens vamos estagiando em outros mundos onde nós vamos adquirindo a consciência de nós mesmos vamos formando o nosso caráter as nossas características morais né vamos agregando valores morais vamos desenvolvendo nossa inteligência nossa capacidade de conviver com o nosso semelhante e é nesses estágios nós temos que pegar as experiências que estão disponíveis para nós e aproveitá-las ao máximo como Kardec fala aqui né que às vezes falou em uma das questões que eu li que às vezes a encarnação ela não tem um grande proveito porque a pessoa desperdiçou a sua oportunidade e como que a pessoa faz isso se colocando dentro de si mesma negando enxergar a si mesma né ter esse autoconhecimento para verificar no que ela precisa mudar é uma questão que é muito falado dentro da doutrina espírita a necessidade de nós estarmos atentos a nós mesmos né mas o homem tem o hábito muito errado vamos dizer assim de observar o outro o erro do outro sendo que Jesus mesmo já nos ensinou que antes de olhar o cisco no olho do nosso irmão nós temos que olhar a trave que tem no nosso olho né então as vezes a gente está falando com alguém e reclamando que ele tem um defeito que é um cisquinho e o nosso é gigantesco a ponto de fazer com que nós não enxerguemos a vida como ela realmente é né então essa reflexão ela é boa porque nós podemos então pensar se eu já vivi em todos esses mundos é mais menos adiantados do que a terra vivo agora aqui na terra para qual mundo eu quero viver em qual mundo eu quero viver o próximo passo para nós que já estamos num horizonte espiritual né que já estamos buscando espiritualidade é deixarmos que o bem predomine né porque enquanto a terra for um lugar onde o mal predomina não vai ser possível a regeneração do nosso planeta só quando todos os espíritos optarem por fazer o bem deixar que ele predomine sobre a face da terra e ter essa visão geral para o planeta não só para as criaturas humanas mas também como ele trata a natureza como ele descarta o seu lixo o que que ele tem a ver com a desmatação da Amazônia por exemplo todo mundo pensa olha eu moro aqui no estado de São Paulo eu moro no Paraná eu moro no Rio Grande do Sul né eu estou muito longe da Amazônia o que eu tenho a ver com isso se eles estão fazendo queimadas da Amazônia então eu não sei se alguns de vocês já pensaram sobre isso né eu assisti um documentário ontem mas que foi domingo retrasado que passou no canal Cultura mas tem disponível no Youtube se vocês quiserem assistir que é uma uma reflexão que foi feita sobre como nós vamos estar depois da pandemia né e é uma uma reflexão que a pessoa o jornalista que estava fazendo a palestra ele falou é porque eles queimam a Amazônia e as outras florestas também por consequência né eles queimam para fazer campos de criação de gado para plantar soja que vai alimentar o gado e para extrair a madeira que depois vai ser vendida ilegalmente por um preço abaixo do valor de mercado porque é ilegal certo então se você compra uma madeira ilegal que foi retirada de alguma floresta protegida você é culpado deles terem retirado a madeira se você come a carne de uma maneira indiscriminada sabe não estou falando um consumo normal né mas você come muita carne muita carne assim você está alimentando a indústria de criação de gado na Amazônia então nós temos que começar a pensar além dessa responsabilidade individual pelos nossos atos em contato com os nossos semelhantes que é muito falado na doutrina espírita também da nossa responsabilidade social como nós vivemos no mundo que nós estamos estagiando nós estamos consumindo demais nós estamos observando se aquele produto que nós estamos comprando sem necessidade às vezes pelo simples hábito de consumir se ele é um produto que pode ser considerado sustentável ele não está destruindo a natureza então nós temos o dever como seres humanos e como espíritas de refletir sobre esses temas eu creio ser muito importante tá e essa questão aqui se nós vivemos em vários mundos quantos mundos será que nós já não destruímos né então vamos pensar o que que nós queremos fazer com o planeta terra se nós quisermos que ele seja preservado para as gerações futuras que poderá ser até o nosso próprio espírito reencarnado aqui nós temos que começar a fazer essas reflexões desde já já deveríamos ter feito desde que nascemos a questão 141 porque em meio a sociedade civilizadas se apresentam seres de ferocidade comparável a dos mais bárbaros espécimos humanos são espíritos muito atrasados e que encarnam em ambiente que não é o seu onde estão deslocados como um rústico colocado de repente em uma assembleia de cientistas observação não se pode admitir sem negar a Deus os predicados de bondade e justiça que a alma do criminoso endurecido tenha na vida presente o mesmo ponto de partida que a de um homem cheio de virtudes se a alma não é anterior ao corpo a do criminoso e a do homem de bem são tão novas uma como a outra porque então uma delas é boa e a outra má então Kardec aqui ele está explicando que a alma é anterior ao corpo e que um um homem que é extremamente violento como ele fala aqui feroz comparável aos bárbaros que ele evolutivamente não é ainda civilizado ainda não tem essa característica mas como eu já expliquei a vocês sem aquela ideia preconceituosa de classificar as pessoas como inferiores ninguém é inferior nem superior a ninguém e quanto mais humildade quanto mais evolução uma pessoa tem menos ela vai pensar dessa forma em termos em termos de inferior e superior ela sempre vai pensar é lógico que tem os graus evolutivos mas o que eu posso fazer para ajudar aquele irmão que ainda está naquela ferocidade naquela brutalidade se eu não puder fazer nada pessoalmente ao menos uma prece por aquela criatura eu posso fazer eu posso direcionar minha boa vibração para ele para que ele receba o auxílio da espiritualidade seja colocado numa situação onde ele possa evoluir espiritualmente aqui eu trouxe um trechinho do comentário da questão 789 do livro dos espíritos O progresso dos povos realça a justiça da reencarnação homens de bem fazem esforços louváveis em prol do adiantamento moral e intelectual de uma nação a nação transformada será mais feliz neste mundo e no outro que seja mas durante sua lenta marcha através dos séculos milhares de indivíduos morrem a cada dia qual é o destino de todos os que sucumbem no trajeto sua inferioridade sua inferioridade relativa priva-os da felicidade reservada aos que chegam por último ou sua felicidade relativa a justiça divina não poderia consagrar tal injustiça pela pluralidade de existências o direito a felicidade é igual para todos pois ninguém está deserdado do progresso aqueles que viveram no tempo da barbárie podem retornar na época da civilização no mesmo povo ou em outro o que faz com que todos tirem proveito da marcha ascendente ou seja por mais que uma pessoa seja brutal que ela tenha aquela ânsia aquele desejo de cometer crimes como nós vemos que tem ainda alguns espíritos que vivem na terra que praticam atos horrorosos que nós pensamos nossa parece que essa pessoa ia dando aquele tempo dos bárbaros que saiam saqueando e matando todo mundo pelo poder então nós podemos pensar que esse espírito ele está evoluindo aos pouquinhos e que ele também pela pluralidade de existências vai ter a oportunidade de se tornar um espírito perfeito então nós temos que torcer por isso para que a nossa sociedade com os seus meios de mídia de comunicação de mídias sociais meios de comunicação como televisão rádio internet que mais educação nas escolas educação dentro das famílias que tudo isso seja suficiente para levar aos indivíduos a verdadeira educação eu não estou me referindo aqui a educação formal só de você ter conhecimentos intelectuais mas que junto com essa educação formal sejam dados sejam dadas valores para essas pessoas principalmente na infância para que aquele espírito tenha a oportunidade de evoluir nós sempre temos que pensar levar na marcha do ser humano como uma marcha que vai exigir dos pais da sociedade como um todo que haja esse contrato moral para que leve a essas criaturas todos esses valores para que elas possam evoluir ainda que seja aos poucos ainda que tenha várias encarnações ainda pela frente mas que cada ser que vive nesse planeta passe daqui para o plano espiritual um pouco melhor do que ele veio para que ele não fique estacionário no seu progresso e isso cabe a todos nós cabe a nós como irmãos como pais como esposos como indivíduos agindo na sociedade porque nós não temos influência apenas no nosso núcleo familiar nós influímos também na sociedade com o nosso próprio modo de agir com as nossas palavras e com as nossas ações nós estamos a todo momento influenciando pessoas então que essa influência seja sempre para o crescimento e evolução próprio e dos outros que estão convivendo conosco que nunca seja uma via só de ida que haja essa via de mão dupla onde nós possamos trocar esses valores aí e termos um crescimento maior como espíritos na questão 142 Kardec pergunta de onde vem o caráter distintivo dos povos são espíritos que têm mais ou menos os dois e as mesmas inclinações encarnando em um meio simpático e geralmente num meio exato em que podem satisfazer as suas inclinações aqui para estudar essa questão eu vou ler para vocês a questão 215 que ela fala o seguinte de onde vem o caráter distinto que se observa em cada povo os espíritos também possuem famílias formadas pela semelhança de suas inclinações mais ou menos depuradas conforme sua elevação pois bem um povo é uma grande família onde se reúnem espíritos simpáticos a tendência que os membros dessas famílias têm para se unir é a fonte da semelhança no caráter distinto de cada povo acreditas que espíritos bons e humanitários buscarão reencarnar num povo bruto e grosseiro não os espíritos simpatizam com as massas assim como simpatizam com os indivíduos entre estes sentem-se no meio que ele é próprio então aqui acho que vale lembrar que um espírito que já é mais evoluído ele pode sim nascer tem alguma outra parte aqui do livro dos espíritos explicando isso ele pode nascer num meio muito diferente do que o espírito dele já alcançou como missão para auxiliar aqueles espíritos a crescerem a evoluírem ou simplesmente para ajudá-los porém o natural é que os semelhantes se atraiam né então hoje por exemplo se nós estamos numa determinada família estamos reclamando dessa família nós temos que pensar bem que nós fomos encaminhados a essa família porque nós temos semelhanças e juntos nós temos o dever de buscarmos a evolução em conjunto dessa família né valorizando a oportunidade ninguém nasce em uma família por acaso ninguém é pai e mãe de um determinado filho por acaso tenha as questões anteriores de nossas encarnações anteriores influindo para tudo isso então ao invés de brigar ficar né às vezes por picuinhas por coisas muito pequenas criando dificuldades dentro da família vamos pensar no que o evangelho de Jesus nos ensinou vamos procurar dentro principalmente das nossas famílias amar e amar é uma decisão não é só um sentimento amar você tem que decidir agir com amor fazer para aquele ser exatamente que você gostaria que fosse feito para você dessa forma quando você olha para o outro com o carinho que você deve olhar para si mesmo você não vai falar grosseiramente com ele você não vai fazer críticas indevidas você não vai falar palavras duras que magoem o coração daquela pessoa e com isso vai haver um entrosamento melhor com essa família né então passa essa questão da família também para a comunidade para o povo né eu vou passar agora para a questão 143 como progridem e como degeneram os povos sendo a alma criada juntamente com o corpo as dos homens de hoje são tão novas tão primitivas como a dos homens da idade média e então se indaga porque tem elas atualmente costumes mais brandos e inteligência mais desenvolvida se com a morte do corpo a alma abandona para sempre a terra inquire-se ainda qual seria o fruto do trabalho feito para o adiantamento de um povo se esse tivesse de ser reiniciado com as almas novas que diariamente chegam os espíritos encarnam em ambiente simpático e em conformidade com o grau do seu progresso a proporção que uma geração dá um passo para frente atrai por simpatia espíritos mais adiantados aliás desculpem mais avançados os quais são talvez os que haviam já vivido no mesmo país e que por seu progresso deles se haviam afastado é assim que lentamente uma nação progride se a maior parte dos seus novos moradores fosse de natureza inferior e os antigos emigrassem diariamente e não descessem a um meio inferior o povo degeneraria e por fim extinguir-se ia tais questões ocasionam outras que tem sua solução no mesmo princípio exemplo de onde vem a diversidade das raças na terra como se pode operar a transformação da humanidade bom mais uma vez aqui eu ressalto para vocês que não há nessa explicação de Kardec nenhuma questão racial de discriminação ou de preconceito com raças o que ele está dizendo é apenas aquilo que eu já expliquei para vocês que um espírito é criado simples e ignorante ele vai renascendo em vidas sucessivas e vai às vezes mudando conforme a evolução dele ele vai mudando para uma sociedade uma família um pouquinho mais evoluída do que a anterior eu não acredito que isso possa ser levado em conta de preconceito de Kardec na questão 789 nos comentários o Kardec fala assim comparemos essa teoria de progresso com a ensinada pelos espíritos as almas vindas no tempo da civilização tiveram sua infância como todas as outras mas elas já viveram e chegam adiantadas por um progresso anterior vem atraídas por um meio que lhe é simpático e que tem relação com seu estado atual de modo que os cuidados destinados à civilização de um povo não tem por efeito determinar a criação futura de almas mais perfeitas mas sim atrair aquelas que já progrediram seja as que já tenham vivido nesse mesmo povo em seu tempo de barbárie seja as que provém de outra parte nisto ainda encontramos a chave do progresso de toda a humanidade quando todos os povos estiverem no mesmo nível quanto ao sentimento do bem a terra será apenas o local de encontro de bons espíritos que viverão fraternalmente unidos enquanto os maus repelidos deslocados irão buscar em mundos inferiores o meio que lhes convém até que se tornem dignos de voltar ao nosso meio transformado a teoria vulgar tem ainda esta consequência os trabalhos de aprimoramento social só beneficiam as gerações atuais e futuras o resultado desses trabalhos é nulo para as gerações passadas que erraram ao surgir precocemente e avançaram naquilo que puderam de tão sobrecarregadas que se encontravam com seus atos de barbárie segundo a doutrina dos espíritos tiram igualmente proveito dos progressos ulteriores dessas gerações que voltam a viver em melhores condições e assim podem aperfeiçoar-se junto a civilização então eu creio que a intenção de Kardec aqui é justamente demonstrar que a justiça de Deus não não seria perfeita se ele criasse homens espíritos desnivelados né ah eu vou criar esse aqui perfeito esse daqui é mais ou menos esse aqui é primitivo esse aqui vai ser cometer umas barbaridades aqui no planeta esse aqui vai ter bom caráter então não é assim Deus ele cria todos nós de uma forma igual todo espírito no seu princípio é igual e vai se diferenciando de acordo com as suas escolhas a partir que nós temos o nosso livre-arbítrio nós vamos formando as nossas características de personalidade morais intelectuais de acordo com as nossas escolhas e essas escolhas são diárias e como já foi falado interferem não só nas nossas vidas pessoais mas interferem na sociedade na vida do planeta e nas nossas encarnações futuras então o mundo que nós vamos encontrar para reencarnar depois que nós passarmos para o plano espiritual será aquele mesmo que nós deixamos para trás se nós voltarmos a reencarnar aqui na terra então que mundo nós queremos reencarnar que mundo nós queremos deixar para os nossos filhos para os nossos netos e para nós mesmos quando nós voltarmos essa reflexão que fica para todos nós no programa de hoje espero que estes estudos possam ter tocado o coração de vocês para essa necessidade de refletir sempre não ser um homem que é levado pela opinião alheia mas ser questionador e ser questionador consigo mesmo não é? ter coragem de olhar para si mesmo e ver suas sombras e trabalhar nelas não com o intuito de se culpar ou de ficar infeliz porque tem esse ou aquele defeito apenas e simplesmente com a intenção de ao enxergar um certo orgulho um certo egoísmo outros defeitos dentro de si trabalhar para melhorar isso daí conseguir ser uma pessoa mais amável mais humilde que ama o seu semelhante como Jesus nos recomendou que sabe perdoar enfim todas as qualidades morais aí que Jesus nos ensinou então o programa de hoje nós vamos encerrar por aqui que o nosso tempo esgotou e esperamos vocês na próxima semana convido vocês a assistir os demais programas que passam nesses canais do Facebook do Youtube da Rádio SEAC de Bauru todos programas com bastante conteúdo espírita e que vocês fiquem com Deus que Deus abençoe a todos tá vou fazer uma prece para nós encerrarmos querido mestre agradecemos por este por mais este programa por mais este estudo que essas instruções nos ajudem a refletirmos a nossa vida o nosso caráter a termos a coragem de olharmos para dentro de nós mesmos e decidirmos pela evolução pela melhoria moral pela nossa reforma íntima e pensarmos Senhor também na nossa relação com o nosso semelhante com o nosso planeta e medir as nossas atitudes de uma forma mais consciente mais responsável muito obrigada por tudo abençoe a todas as pessoas que estão nos ouvindo nos assistindo e que assim seja graças a Deus uma ótima semana fiquem com Deus muito obrigada por terem acompanhado com a gente o programa e que se 70 80 30 80 E aí